E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, o Lohd aqui tá de lacoste, o Orochi não é seu estado, então vai sentar no cofre Eu vou pro poste e não meu mano eu trago a luz, eu mostro pra você que cê é fraude, super choque no bueiro Eu vim de baixo porque o spike é underground, tem que ser underground né cuzão Já que cê vem do bueiro, eu sou criando ratão, só que é pro bueiro, só que eu mostro um argumento É na lata de lixo, que tal pode ser maradito? É, lá na V, eu faço rap, colorio preto e velho pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui inteligente Jet amarelo para platinar teus dentes Preto e branco na linguagem eu tô nas feiras Tipo a parede braga, o bicho nas faz aqui nessa parede Tá entendendo, agora que eu te esmoco É que eu vim de MC preto pra bater no MC de branco Palmas pra batalha, sua linda, palmas pra batalha Vai, mano Terceiro! 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 Percego elaborando meu mano, já leio um salmo Eu tenho três furão, eu tô sempre em vão Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado meu parceiro? E quando você rima, você mente Fica tanto a base não, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que o mano que se regressa Tem três coração? É um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado meu parceiro? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Depois de nossa casa, calminho, tomar uma xícara de chá Tá ligado que eu rima de instrumental? E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá vazando seu carnal Até porque rima no bolo, você rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental? Pra ter que me aporte com uma coisa, meu Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É por isso que eu faço meu amizado Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Expresso da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Vai ter um show lotado, lotadão Vai ter um canto deitado, amassado E o prato em cima do caixão É pequeno, irmão! Boca de réguentão! E você é mais negrosão! Vou testar minha fé, irmão! Pela boca, gordão! Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir cima do meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Não! 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 Vai ter amassado, tô improvisando Florida da Na every, na really, na Fala nada com nada daqui, tu eu peito Daniel Aurel do tair pro mundo Não é maifrado, garoto enzo Vou mostrar você a tenha na minha garganta Só que você sabe que na batida mano não tem volume Não esquece que a paga que você atira, ela tem dois cume Só que é diferente, mano Tudo que eu faço num instrumental Eu já fui Silma e Nancy Girl João, sou um MC, excepcional. Isso é pra você, quer rir de tão foma? A faca tem duas fome. Cante e amor, minha mãe tem duas goma. É pra você rir de quê? Na verdade, eu rir mal, tem pão. Com a sua faca e não ter o pescoço, depois faço manteiga no pão. A minha mãe ainda não tem duas goma, só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma mansão pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso, por isso que eu digo na função. A sua fé que constrói suas goma, e que eu disse isso eu fiz no papelão. Bebe no papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é um prazer com ela, aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu sou o Fernando Henrique, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, palestra pro filho. Tô de pau, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, do setup e do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro alguém. Não, eu não sou a sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu no pai, é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Enze, mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço a improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein, família. Não merece uma palma, não, velho. Eu sei que eu quero sufrir comigo, um prato cheio de ser o prata da casa, mas eu nasci numa casa sem prata. Por isso pra minha mãe vou dar uma prada, e mais que isso, comida no prato. Por isso agora, mano, você vai ter que entender, meu parceiro, que eu vou construir meu negado. Não é 20 jogos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho, eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho, então agora eu vou ser nessa paz. Isso é hack contra outro hack, vamos ver quem tem dois dois que sonha mais. Eu tenho um sonho como você tem, e tenho milhares de sonhos como os meus. E tenho planos imagináveis, eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre, o perigo tem chapa, sou minha fome. Quem sente só sinto quando eu olho no olho do outro e pego o microfone. Pra ter dano tio, eu vou ter que explicar que eu já vim do gredo. Cabe guri, eles querem no regional, aqui é guri barreto. Gripão, gripão, cê não viu? Se mandaram de repão, por viu? A minha diferença por negão é que eu ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu, mas do seu ego subiu e caiu o torre que é de papel. Hoje você tá frito, digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20 mil, não, quem ganhou os 20 mil foi Nel. Cabe, quer que eu abra minha conta? Vamos entender como fica com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta, passa pra eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos na minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou o cachorro de fugir com a rocinha. Por isso agora, parceiro, vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais. Tem isso morais, não dá sono. É isso, pai, eu vou te falar o que que faltou. Faltou moral, faltou verdade pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei, sem maldade cê pular na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você paga. Olha isso, agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tá entendendo nada, por isso agora a mim você não se compara. O meu cheque de 20 mil pivorretos, ou pra encher a lágrima do jota. Você quer ser ganha na minha cara. Eu já peguei, então se esquiva. Que o prado vem te batendo. Tá vendo qualquer minha brisa. Eu tô vendo o disco com a coroa. Sem maldade, que eu sou da favela. Me apresenta a mulher que te fez. Que eu peço desculpa e matar o ente dela. Tá ligada desse jeito, contra o sistema. Tá ligada até o final, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, que é de bandido com o terror do Datena. Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem. Eu sei que você não prova, vai se pata pela de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro estar aí na terra de rima, você não é ninguém. E já tá assim antes. E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me leva a mão, respeita em mim se é batida. Quando que o Datena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá vendo a hora, cê paga de braço. Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu balão que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego pra ser coiote. Palma no seu cu, eu sou caramelo. Muito da hora, mas prova eu peço sua atenção. Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção. A comoção, mas no momento nós tem que saber que as ideias com caralho é outra. Como você mesmo disse no verso. Você mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse freestyle não é mais do que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso. Sem nem aprender, seja com tempo qualquer. Pega o seu mic, pega a visão. Que nós segue tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de improviso. Esse que é o livro aditro. Cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acho que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história. Que vem a hack de dentro. O mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Mas esse é a mente que é parado. Cê tá limpaço. Já que é o talkie-talkie. Cê falou que é o caramelo. Hoje servida a caramelada de sangue. Cê tá ligado, é vacilão. Você não passa de um cuzão. É o cachorro caramelo. É o fruto ombro do tio cão. Pra todos nós, tomem cuidado com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda a sua rima isso aí é a voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência fenética. Agora se fala na pista, cê tá ligado, vai estar na pista. Se você quiser ouvir sobre o crime, ir na TV, ouvir o jornalista. Se cê nem sinta em qualquer da minha rima, cê tá ligado, vai estar na pista. Vai estar narrando o crime dentro da favela, mostrando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é o coiote dele, cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida, cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto, tipo pirata na asfalto. Cê tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo, só que cê não vem ocupar por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote, mas sobrevive na salva de concreto. O que? O que? O que? O que?